Agora sim, o presidente Milton Dantas, a secretária de esportes, Mariana, também outras autoridades para fazer a entrega do troféu ao capitão Matheus. Matheus Leite, nascimento, 40 anos de idade, campeão com o Itabaiano em 2007, rodou o mundo para voltar em 2023 e novamente erguer a taça de campeão o Segipano vestindo as cores do Tricolor, o décimo primeiro título estadual do Itabaiana no campeonato do Segipano edição de número 100, é do Itabaiana, parabéns Tremendão! A festa é Tricolor, o maior palco do esporte do Segipano, o Itabaiana conquista o título estadual depois de duas vitórias por todos a zero contra o Confiança.